Fala pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal O Azulejista. Pessoal, hoje eu venho responder uma pergunta do Caio César de Barretos, cidade perto aqui da minha cidade, Rio Preto. E o Caio, ele tá interessado no nosso curso, já falou pra mim que assim que virar o cartão, ele já vai tá lá com a gente. E falou, Franz, nesse meio tempo, vai tirando umas dúvidas minhas aí. Eu tô começando agora no assentamento de porcelanatos, principalmente grandes formatos, e tô tendo umas certas dificuldades aqui na minha cidade com respeito à curvatura do material, né? O empeno do material. Como que eu faço, Franz, pra desenvolver o serviço sem muita dor de cabeça com empeno? Porque eu pego algumas peças com empeno negativo e outras com empeno positivo. O que que eu faço? Quais são as dicas que você tem pra me dar aí? Então, eu resolvi gravar esse vídeo não só pro Caio, mas também pra todo mundo aí que acompanha a gente no canal, beleza? Bom, primeira coisa, pessoal, que vocês têm que entender sobre o empeno do porcelanato, é que é algo normal, porque o porcelanato é um material, a base de minerais, que é prensado, assim, a prensa é absurdo, a força de impacto da prensa. Depois, pessoal, ele vai no forno a 1.200, 1.280 graus, pra que evapore da massa que foi prensada toda a umidade. Nesse processo, tem algumas coisas que interferem. Por exemplo, a umidade do ar interfere um pouco, o calor, a temperatura ambiente interfere em alguns fatores também. Vários outros fatores pro porcelanato sair plano com empeno positivo ou negativo. Bom, como a gente não consegue, os azulejistas não têm, obviamente, como controlar a fabricação do material, quando esse material chega na obra, tem algumas coisas que a gente pode fazer pra evitar dor de cabeça. Porque o problema, gente, é o seguinte, se você pegar um... Se você começar a assentar o porcelanato, né? O porcelanato, ele tá ali ou plano ou com empeno positivo, que dá pra trabalhar tranquilamente. No meio do caminho, você pega um empeno negativo, se você colocar aquele negativo no meio dos positivos ali, pra você ajustar, vai ser uma dor de cabeça. E o problema não é nem colocar ele na primeira fiada. Quando você for soltar a segunda fiada, você vai ter um positivo encostado no negativo aí, aí vai dar... Primeira dica, pessoal. Eu tô aqui com um pedaço de porcelanato, não é uma peça inteira, tá? É óbvio. A primeira coisa que eu faço quando eu vou começar o assentamento, eu abro três caixas de material. Eu abro uma, duas, três. Eu tento pegar uma peça de cada caixa. Eu não abro uma caixa e uso só aquela caixa, depois eu abro e uso só a outra, não. Eu vou pegando de três caixas diferentes, eu vou pegando uma por vez até esgotar as três caixas. Por quê? Além do problema do empeno, o porcelanato pode ter variações de tonalidade. Então, se você pegar numa mesma caixa, pode ficar marcado aquela caixa de uma cor e outra de outra cor. Então, é recomendado, os tops fabricantes recomendam que a gente abra mais de uma caixa, duas ou três caixas e vai mesclando as peças. Mas, com respeito ao empeno, a primeira coisa que eu faço, eu pego a peça, antes de assentar, eu olho, desse jeito que eu olho, no retificado dela. Pelo retificado dela, você percebe, só de olhar, se ela tá com empeno positivo ou negativo. Com respeito ao empeno, tem como base que o empeno positivo, que é a curvatura pra baixo, é a maior quantidade no lote, tá? Sempre um porcelanato vai vir com o maior número de empenos positivos. Não raramente, mas a quantidade de empeno negativo, que é a curvatura pra cima, é bem pequena com relação à curvatura positiva. Então, o que acontece é o seguinte, quando a prensa esmaga a massa e forma o porcelanato, a prensa trabalha sempre do mesmo lado. Então, por isso que no verso da peça você encontra uma seta. Essa seta é a indicação de como que a esteira leva esse produto para o forno. Então, o que acontece? Sempre que você for assentar, procure assentar sempre com a seta virada pro mesmo lado, porque foi a forma que a peça foi estampada. Então, se ela for estampada desse jeito, quando você encostar, os empenos positivos vão bater os cantos, da mesma forma. Se você inverter a peça com uma seta pra lá e uma pra cá, você já corre o risco de dar alguma coisa errada. Então, sempre faça o assentamento com a seta virada pro mesmo lado. Segundo, sempre use peças planas ou com empeno positivo, nunca com empeno negativo, na sua primeira fiada. Depois da primeira fiada, é só você ir assentando as próximas fiadas, sempre acompanhando o sentido do empeno. Quando você pegar uma peça com empeno negativo, já encosta ela de lado, porque ela vai ser minoria. Ela vai servir pra recortes, rodapés e outras coisas que não é o assentamento propriamente dito. Às vezes, um recorte um pouco maior num canto é o máximo que dá pra fazer com uma peça com empeno negativo. Tá ok, pessoal? Mas lembrando, o empeno negativo é a menor quantidade, então não precisa se preocupar com ele. Tá ok? Foi mais uma dica do nosso canal Azulejista. Se você quer, não só dicas, mas quer todo o conteúdo das nossas técnicas que nós usamos nos assentamentos, faça parte do nosso curso. Se você está interessado em fazer o nosso curso de Azulejista, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, tanto do curso como do grupo de WhatsApp. E também vou deixar o meu telefone de contato. Se você tem interesse em fazer o curso, entre em contato diretamente comigo pelo WhatsApp. Tá ok? Valeu, pessoal, mais uma vez. Curtam, compartilhem os vídeos e deixem seu comentário, novos comentários, novas matérias. Valeu, um abraço.